Quando uma garota de 1,65 tá namorando um cara também de 1,65 Por que você tá vestido assim? Assim como? O único dia que todos te amam Verdade, só quando eu estiver minerando diamante eles vão me amar Percy enfurece ao ouvir que agora mulheres podem viver em sociedade Estudante de filosofia, mestre em filosofia, meu amigo bêbado Cara que com 20 anos não tem certidão de nascimento, estudante no Enem Conta uma piada, resto da família, silêncio total Minha voz esquizofrênica, continua em fi, teve graça Eu amo a criação do Stardew Valley Red, utopia, sexo, sexo, eita bicho, atos libidinosos, kkkk Pedrinho, matador com mais de 100 vítimas Jack, o estripador com 5 vítimas 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Mano, o jogo travou aí também Aqui tá normal O que foi, mano? Vi ela beijando o outro Mas vocês nem namoravam Independente, irmão E aí, novato A guerra é pra cá, animal Agindo normalmente pro pai não saber que estou com o tênis dele Professor, próximo que rei vai sair da sala Eu olho pra um amigo A cara do FDP Jovem, adulto, idoso Eu RJ Simulator Vitrola Vida, sonhos e esperança Dark Souls Sala Silenciosamente Meu amigo KKKK Pênis Nós dois no fundo Mulher com dengue hemorrágica Eu estou bem, só preciso descansar um pouco Homem com nariz entupido Gênio Você tem 3 pedidos Eu Quero ser filho do meu vizinho rico Gênio Beleza, você ainda tem 3 pedidos Eu Espera lá, meu patrão Fui encontrar com a gata E ela riu do meu pisante Irmão, não adianta chorar Só saio de Curitiba quando eu quiser Spider-Man Senhora, eu não posso fazer nada Pela sua causa Patata Mostra suas habilidades Com a katana E mata a patati Pô, mano Fui hackeado de novo Quem é esse filho da p... DJ Acerola Do Nova Dimensão O hack dos mixagens PSN Dark Souls 3 Por 50 pila Passaram o Natal Com a família Selvete Noel Está passando Para lhe digitar Feliz Natal Papai Noel Por que você nunca Traz presentes pra mim? Bem, é porque Sua família é pobre Meu Natal Em 4 imagens Bom dia, família Vou dar uma cagada Neymar Solitário Comendo padedeu Namorada Sei lá Camelo tático É um camelo É tático PQP Miranha do Tom Desfere vários Socos No Duende Verde Duende Verde Ihá Os caras de pau League of Legends Um poema romântico Em alemão Uma declaração De guerra Em francês 24 Do 12 Minha família Por que você está vestida assim? Eu Assim como Achei uma mina Mas ela já foi explorada Minecraft Vida real Wow Arcane é uma série genial Eu quero jogar League of Legends Ai Que joguinho Merda Feliz Natal Pai Te amo Era o folho Para o meu palio Billy De onde estão vindo Todos esses vírus? Você instalou alguma coisa? Não Eu só baixei Mais memória Como os padres Se sentiam Depois de queimaram o cara Porque ele fez Uma moeda sumir Abre-se Closer To heaven Diga a água mole Que sobrevivi Falar mal Do meu Nokia Agora Usuário De iPhone De merda Sexo Eu só vou De nada De sexo Amor Eu estou grávida De você Mas eu já nasci Caraca Piscando em outros jogos Piscando em Minecraft Me arruma de real Aí passa Jogar videogames Para escapar Da minha depressão E sofrimento Eu Vou tentar vencer Os obstáculos Da vida Qualquer menina Na sala Que fome Queria ter dinheiro Para comprar um Salgado Risada Risada Gado Eu compro Eles são a prova De que não é Preciso ser o protagonista Para se for Quanto tempo eu dormi Quando o Wi-Fi Não funciona E eu renuncio O roteador Para arrumar O que minha família V Técnico Aquelas coisas Que ninguém pode ver Que já quer brincar Parque Piscina Meus sentimentos Eu Começa a tossir Google É o diagnóstico Você Com a morte Uma vegana Falando que eu estou Matando 10 animais Eu comendo um Espeitinho de coração Eu relaxando A minha casa Após um dia cansativo O carro do ovo Aqui tem som alto E de qualidade Médico Não foi nada demais Você apenas teve Uma pequena dor de cabeça Google Aqui está Seu caixão Senhor Aí você está jogando De boa E o game Salva automaticamente Se cuida Pode deixar Crianças de hoje Nunca saberão O que é isso MSN Atenção pessoal Amanhã é dia de jogo Quero que geral De olho Nesse atacante Aqui Bolsonaro Perdemos Eu se deixo mais forte Meu amigo Perdoando o chifre Ela mudou Entenda Outra gato Gato da rua Mata 3 passarinhos E 2 ratos Gato doméstico A ração de ontem É a noite Cuida da sua saúde mental Nessa quarentena Eu às 3 horas da manhã E bora comer o cereal Guarangoro me olhando Depois de eu ter dado Um tapa em um aldeão É a sua hora Quando a professora de inglês Chega na sala Estou triste Estamos com você Estou triste Everson Zoy O protagonista do anime Descobre a força do amor E da amizade Vilões Perdemos Como a Lumiar A lanterna pro pai Arrumar o carro Sem ele me xingar E da amizade